Imagem Interativa Forró comentado! O swing é massa! Eu estou apaixonado Eita que paixão sem fim Sei que fiz tudo errado Isso não vai repetir Por isso eu te peço Pra você voltar pra mim Eu te juro, te confesso Você é tudo pra mim Baby, volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby, olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Sem você tudo é difícil Sem você eu não sei viver Tudo que faço é sacrifício Às vezes dá vontade de morrer Por isso te quero de volta Seu lugar é perto de mim Baby, volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Baby, olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Sem você tudo é difícil Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Tudo que faço é sacrifício As vezes dá vontade de morrer Por isso te quero de volta Sem você eu não sei viver Seu lugar é perto de mim Seu lugar é perto de mim Baby, volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Esperando o seu perdão Baby, olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Baby, volta pro meu coração Eu tô de braços abertos Esperando o seu perdão Esperando o seu perdão Baby, olha o quanto eu já sofri Minha vida é só tristeza Com você longe de mim Minha vida é só tristeza 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 Minha vida é só tristeza